Hoje na coluna Consumo Legal a gente vai falar sobre o direito à informação. Os consumidores são bem informados no momento de uma compra? Quais são os dados essenciais que devem fazer parte dessa oferta? Renato Porto, professor de Direito do Consumidor, está lá no nosso estúdio no Rio de Janeiro. Renato, boa tarde para você. Já tem muitas colaborações aqui dos telespectadores, mas antes de ir a elas, queria só que você falasse rapidamente para a gente quais são essas informações essenciais que deveriam estar ali no momento da compra. Bom, são aquelas informações que possam ser capazes de despertar a vontade real do consumidor. Se eu quero comprar uma coisa, tem que ser aquilo que eu queria comprar. No outro dia, Cris, eu recebi uma pergunta de um aluno que me dizia o seguinte, professor, eu comprei um apartamento que tinha 100 metros quadrados, mas quando eu recebi, ele era um pouquinho menor. E eu resolvi medir. E quando eu vi, ele tinha, na verdade, 85 metros quadrados. Quando eu busquei a construtora, a construtora explicou para mim, olha, na verdade, é porque esses 15 metros quadrados são a vaga da garagem. E aí você fala para mim, Renato, então incluíram a vaga da garagem na metragem total? Sim, foi exatamente isso que aconteceu. E ele me perguntava, isso pode, professor? Veja, isso até pode acontecer em um contrato normal, mas o que o consumidor tem que ser antes de mais nada? informado. Essa é a falha de informação. Exatamente. Vamos lá, então, para as nossas dúvidas dos nossos telespectadores. Temos várias aqui. Vamos a elas. Você falou ali exatamente, né, Renato, de apartamento. Então vamos aqui para a dúvida da Silvia. Ah, vamos abrir. Me ajuda aqui. É, opa, agora sim. Comprei um apartamento e na publicidade mostrava árvores, ornamentações, enfim, um luxo. Mas quando recebi o imóvel parecia um deserto. Existe alguma coisa que possa ser feita? Estou revoltada, disse a Silvia. E é para ficar revoltada. É claro que ela tem que observar na informação se tinha aquilo assim, olha, foto meramente ilustrativa. Mas não parece ser isso que aconteceu com a consumidora. O artigo 30 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, ele diz assim, a oferta integra o contrato. E o que é uma oferta? Todo meio de informação suficientemente preciso. Então se aquela publicidade que se apresentou, e ela é uma oferta, dizia que tinha uma linda exuberância tropical, né, quer dizer, aquilo tudo verdinho para dar esse ar de exuberância tropical, e quando ela recebeu o imóvel não correspondia com isso, está aí um flagrante vício de informação. Vamos para mais uma dúvida aqui dos nossos telespectadores, agora da Júnia Freitas. Ela diz o seguinte, comprei um curso de inglês online, mas quando comecei não gostei. Será que posso desistir da compra? Paguei o pacote de seis meses e queria o dinheiro de volta. É, isso é muito importante, né? E a boa-fé, ela é uma via de mão dupla. Se ela entrou, se foi pela internet, ela já tem uns sete dias para se arrepender. O artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor auxilia nesse momento. No entanto, é importante ver o seguinte, ela foi, comprou, absorveu, viu o curso e identificou que não era nada daquilo que estava sendo ofertado. Beleza, ela pode fazer o direito de arrependimento. Agora, perceba como é que a boa-fé é uma via de mão dupla. Eu observo que, por muitas vezes, as pessoas assistem todas as aulas. E aí viram e falam assim, olha, não, agora eu quero me arrepender. Eu acho que não é razoável. No entanto, respondendo diretamente à pergunta, se a desistência ocorreu no prazo de sete dias, sim, ela tem todo o direito. Exatamente, qualquer produto, qualquer coisa que seja comprada através da internet. Vamos aqui para Célio Campos, a dúvida dele é de plano de saúde. Ele disse que fez um plano, o vendedor informou que haveria a compra da carência. O problema é que o plano não fez isso e ainda mostrou um contrato onde não havia essa previsão. Qual informação tem que prevalecer? A do vendedor ou a da empresa? É, na verdade, o artigo 34 do Código de Proteção em Defesa do Consumidor, ele diz que o fornecedor, ele responde solidariamente, quer dizer, como se fosse a mesma pessoa. Então, se o motorista de ônibus errou, a empresa de ônibus errou se esse ônibus bateu e machucaram os passageiros. Isso vai acontecer também com o plano de saúde. Se a empresa otorgou poderes para alguém representá-la e essa pessoa prometeu algo que não era adequado, essa empresa é que vai ter que suportar o prejuízo, porque a responsabilidade é de quem empreende, não de quem consome, né? Vamos aqui para mais uma dúvida dos nossos telespectadores, uma dúvida aqui de informações de uma página na internet do Christian Nascimento. É, vamos lá. Se todo meio de informação suficientemente preciso integra o contrato, é o que a lei diz, claro que sim, uma publicidade, ela se torna contrato e pode ser exigido. Isso é interessante, tá, Cris? Se um dia você estiver passando com o carro e receber um panfleto, você pode exigir nos termos de um contrato. Eu até falo para a população o seguinte, grampeie a publicidade no contrato porque é como se fosse uma cláusula integrante do mesmo. Legal, muito interessante isso, eu não sabia. Renato, muito obrigada, é sempre um prazer enorme ter você aqui com a gente, bom fim de semana para você. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.